Fala galera, estamos começando mais um To Talk com Alan Luth aqui pela TV Flórida e pela Amazon e hoje o nosso convidado é muito importante, ele dá voz a grandes personagens, na verdade ele é um grande humorista, mas além de humorista ele faz um personagem mundial aí que todo mundo ama e ele é conhecido também por esse personagem e também na área do humor, também ator e todo mundo ou a maior parte dos brasileiros conhece ele. Isso aí, pode não? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar a fita aqui e quando eu falar boa noite todo mundo com muita energia falando boa noite, beleza? Então vamos lá, só voltar a fita. Boa noite! Olha aí! Gente, obrigado! Seja bem-vindo, Celso. Alan Luth, que prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer falar um monte de coisa legal aí da minha carreira, dos personagens, das imitações, enfim, temos assunto pra caramba. Temos! Prazer é o nosso estar recebendo você aqui, eu já te conheço aí há uns 10, 11 anos, por aí né, Celso? Por aí pra mais, viu? Pra mais. Pra mais. O Celso foi protagonista logo no comecinho que eu tava começando com o programa, estávamos na tentativa, né, Celso? Eu tava lá na parte de piloto, na parte de correria, e o Celso foi meu parceiro em apostar aí, o cara é fero. Vamos falar primeiro, pra quem tá chegando agora, pra quem ainda não conhece o Celso Júnior, conta pra gente um pouquinho, Celso, como foi o começo, a sua trajetória, né, no lado como ator, humorista, que o humorista nada mais é do que um ator, né, que foi pro lado da comédia, né? Bom, meu nome é Celso Júnior, né, já fui chamado de Antônio Celso Júnior, coisa assim, mas é Celso Júnior que eu adotei hoje, tô aí na correria, embora esteja envelhecendo como todo mundo, até conclui, ele tá envelhecendo, né? Mas, assim, cara, minha carreira artística, ela veio depois de eu me formar em administração de empresas, então sou administrador, também administro minha própria empresa hoje, né, que é uma MEI, mas não deixa de ser uma empresa, porque o trabalho é grande com produção artística, coisa assim, mas ela começou a carreira artística mesmo comigo procurando teatro, devido a um professor em administração durante o curso, falou assim, cara, o que você tá fazendo aqui, pelo amor de Deus, vai procurar TV, rádio, essas coisas, você imita tudo quanto é coisa, você faz tudo quanto é barulho, isso é engraçado, ah, professor, eu nunca tive ninguém na carreira, na minha família, assim, com carreira de artista, coisa assim, então eu não sabia mesmo nada disso, né? E aí o que aconteceu? Acabei de me formar em administração, que eu tava já no terceiro ano quando ele falou isso, falou, professor, vou me formar que são quatro anos, depois eu vejo o que que eu faço, né? Aliás, Alain, eu descobri que fazer na administração podia ser o que eu queria, desde que eu fizesse outra faculdade. Desde que começasse do zero. Não, brincadeira, a administração me deu uma base tremenda, né, pra tudo. E aí, né, pra tudo. E aí, o que aconteceu? Aí eu procurei uma aula livre de teatro, cheguei no teatro, comecei a fazer aquelas aulas livres do se puxipar, de vibração, andar pra la sala, sabe aqueles negócios bem livres mesmo? E acabei falando, caramba, será que é isso que eu quero, né, e tal? E aí, no segundo módulo desse livrão, né, desse que não tinha a categoria profissionalizante ainda, chegou uma professora, que é diretora também, que hoje mora no céu, que é a Isadora Jagger, e falou assim pra mim, cara, isso é pra estar no profissional. A arte já tá dentro de você. Falei, caramba, que forte, né? Como assim? Não, você vai descobrir isso. E foi o que aconteceu? Ela me passou profissionalizante, comecei a fazer o curso profissionalizante na Recreart, até na época. E aí, o que aconteceu? Essa mesma diretora me chamou pra fazer um papel numa peça que ela adaptou, chamado Romei e Julieta, na roça. Cara, foi um presente de Deus essa peça pra mim, é uma peça que tá no meu coração e vai ficar pra sempre. A gente ficou seis anos e meio com essa peça em cartaz, um grupo maravilhoso que era. E aí, cara, fazendo teatro, coisa assim, né? Teve vez de eu passar cinco, tá em cinco peças simultâneas no teatro, cara. Eu tinha uma peça de segunda, terça, quarta, quinta, eu não saía do teatro. E isso trabalhando na empresa, que é a Aravarig, que eu posso até falar aqui, que já faliu. E eu trabalhava junto, cara. Então foi aquela luta do começo, assim, de às vezes ensaiar de madrugada e trabalhar o dia seguinte pra voltar a ensaiar de novo. E fazendo o curso, e fazendo tudo ao mesmo tempo. E foi a minha primeira peça pro público, né? A partir dali, fiz o Burguês Fidalgo, fiz o Sete Gatilhos, que é de Nelson Rodrigues. Mas não é o Sete Gatinhos, é Gatilhos porque eram os sete trechos de peça de Nelson Rodrigues. Era maravilhoso. Depois fiz Viagem em Pessoa. Então, simultâneo, eu tava com Viagem em Pessoa, em cartaz, Romeu e Julieta na roça, Despertar dos Anjos, Os Miseráveis e O Primo Basílio. Três dessas eu tava no palco, duas eu tava na técnica e aprendendo produção. Então, cara, foi uma luta enorme. Até que um dia, né? Então, aí me formei tudo, né? Depois da Recreade, perdi a turma, fui pra PUC e aí lá eu me formei mesmo. Né? Em Cênicas. Porém, contudo, todavia, né? Eu continuo indo no teatro, fazendo peças, tudo. Mas aí, cara, eu passei pra um lugar ali em Pinheiros, né? Que tinha um bar e tinha um cara apresentando lá, chamado Sidney Moreno, né? Falei pra aquilo, falei, mas o que é aquilo lá? Ele falou, ah, é show de humor. Porque não tinha o stand-up comedy, né? Ainda. Falei, caramba, show de humor, né? Que louco. Quantos anos eu estou falando? Ah, tá, 2004. Você já respondeu, 2004. Isso, é. Aí, cara, falei, caramba. Aí eu vi quem? O Bruno Mota também estava lá nesse bar. E eu falei, quer dizer, quer saber? Eu vou deixar um cartão meu, deixei um cartão meu. E aí, cara, sem esperança, sem nada, pô. Não sabia o que era aquilo que ia acontecer, porque eu só tinha o Donald na manga. Não tinha mais nada. Aí, beleza, me ligou. Pô, você pode fazer aqui comigo. Falei, caramba, bicho. Acho que o cara está sem convidado. Alguém furou com o cara, porque era me ligar, né? E fui lá. E fiz a tal da historinha do Donald, saindo com a Margarida, indo no motel, cara. Isso explodiu, cara. Explodiu, que daqui a pouco estava todos os sábados lá. Aí, um cara que também estava com alguns shows lá, ele me indicou para o show do Tom, que é o Jorge Paulo. E aí, o show do Tom me chamou. E eu, cara, trabalhava na Varg nessa época. Eu trabalhava como promotor de vendas, né? Tal, naquela correria. E aí, eu falei para o cara assim, cara, você pode me ligar mais tarde? Porque eu não posso falar agora. Eu falei, o que eu fiz, velho? Meu, a Record me liga e eu falo para o cara que eu não posso falar. Que absurdo. Falei, já era agora. Não vai me chamar mais. Mas não, o cara ligou. Aí, fui lá, fiz o teste. Entrei no concurso de piada do show do Tom. Aí, começou minha vida televisiva. Cara, fiz uma coisa lá que ninguém sabia. Nem o diretor, o Vildomar Bastista, não sabia o que eu ia fazer. Que era um negócio de voltar a fita. Nem ele, nem o Tom sabia. E eu fiz o negócio, cara, na caruda. Meu, e o Tom se apaixonou pelo bagulho. Ele falou, não, faz de novo que não está no ponto e tal. E, cara, aí a partir dali começou mesmo essa parada. Só que a partir dali também eu comecei a fazer mais shows. Aí, eu fui parar no Beverly Hills, que foi onde também era o Robson Nunes, Luiz França. E, putz, cara, foi muito legal. Foi a minha primeira vez lá no Beverly Hills, que o Robson Nunes chegou assim para mim. Ai, mano, você faz comédia? Falei, opa, faço, né, cara? Então, faz aí. Esse era o open mic daquela época. Faz aí. Faz aí. Aí, eu fiz, cara. Eu fiz. E o Robson rachou o bico, que eu fiz o Donald e tal, não sei o que. Fiz um monte de limitações. Mas, o Robson adorou. Aí, o Luiz França também. Meu, eu fiquei um ano e meio fazendo com eles. Só que o mais legal é que chegou no final, o Robson Nunes chegou com uma nota de 50 reais para mim e falou, ó, 50 reais. Como? Para que isso? Seu cachê, mano. Você não trabalhou? Falei, caramba, mano. Sério? Falei, Robson, demora mais ou menos um mês para ganhar 23 reais, velho. Você está me dando 50 para fazer 10 minutos. Falei, é assim? Falei, caramba, eu tenho que repensar isso aqui, hein? Aí, cara, eu continuei um tempo no teatro, mas fui começando a entrar nessa parte de comédia. Foi aí que veio o sobrenome do ator comediante. Aí comecei a fazer comédia também. Aí veio o stand-up. A gente começou a iniciar stand-up em 2005, coisa assim. Então, cara, foi tudo... Tudo começou ali. Então, a gente viu tudo começar, principalmente no cenário paulista. Eu tinha um projeto chamado Paper Hill também, que entrou em 2007 e durou até... Não tem mais o seu som, acabou? Acabou? Oi? O Paper Hill já acabou? Você tinha até um tempo atrás, não tinha? Acabou. Acabou, é. Ele ficou 15 anos, cara. 15 anos de Paper Hill aí nessa luta aí que passou por nós. Tiago Ventura, Igor Guimarães, Márcio Donato. Todos esses caras que estão arrebentando por aí. Passou por nós, assim. E chegaram com muito mérito também, lógico, no sucesso aí. Então, a gente torceu por muita gente. Danilo Gentili passou por nós. Enfim, muita gente mesmo. O Celso fazendo comédia antes de você virar parceiro dele. Ele fazia antes que mim. Ele fazia antes. Aham. Ele fazia... E quando vocês se conheceram? Onde? É, eu fui chamado, na verdade, como convidado do projeto Paper Hill, que eu ainda não fazia parte. Que era com o Pedro Aydari e com o Japa. Eu lembro. Aí que eu conheci vocês lá no Ego. O Japa eu já conhecia do Pânico, do trabalho na TV. Até aqui no SBT fez bastante coisa, né? Eu sou o cara que fez mais piloto aqui no SBT. Tanto que a semana passada eu treinei um piloto pro Luciano Huck que ele não gostou, não. Você fez duas... Continua fazendo piloto. Se eu for falar os nomes aqui... É muito lindo, já. Passaram pelo Paper Hill. Aí acabou há dois anos atrás o Paper Hill. Aí continuei sozinho essa estrada. Tô com a CJ Produções, que é o meu, né? Do Antônio Celso Júnior Produções. E... E continuo com os shows, cara. Continuo produzindo, continuo fazendo, continuo selecionando elenco. Mas faço propaganda, faço locução, faço best cerimônias, faço stand-up comedy. Faço um pouco de tudo, cara. Eu preferia abrir o leque porque naquele negócio... Ah, você faz fácil. Você faz fácil. Então, eu me especializei em várias coisas mesmo justamente pra isso. Mas é lógico, o palco é o que eu amo fazer, assim, de coração. É a minha formação. Então, não tenho nem o que falar. Mas foi aí que tudo começou, cara. E tô aí até hoje, aí há mais de 18 anos fazendo essa parte do humor. Mais de 23 anos fazendo teatro também, sendo ator. Fazendo propaganda, fazendo filme. Então, eu fiz um pouco de tudo. Só não fiz novela. Era isso que eu ia falar, cara. Porque, na verdade, é igual, por exemplo, pra você ser apresentador, pra você ser humorista, você passa pela área da atuação. Querendo ou não, você tem que começar por alguma coisa. E, geralmente, começa pelo teatro. Começa pela parte ali da encenação, né? Sabemos que são diretrizes. Agora, uma dúvida que até vou te perguntar agora, nem sei. Existe DRT de humorista ou seria DRT de ator mesmo que o humorista usa? Não, é DRT de ator. Muitos humoristas. É o de ator mesmo. Não é porque o humorista, na verdade, é o ator, né? É o ator, na verdade. Não sei se isso, né? Porque até pra fazer show pra prefeitura, coisa assim, como humorista, você tem que ter o DRT, né? De ator. Se você não tiver o DRT, às vezes, você não faz o evento. Na verdade, você não faz nada, né, cara? Sem DRT, hoje em dia, o artista hoje... Na verdade, assim, até alguns anos... Sempre foi meio restrito, né? Esse negócio do DRT. Sempre teve a necessidade do DRT. Mas depois de um tempo pra cá, alguns anos pra cá, eu acho que fechou mais, né? Então, agora você não tem meio que pra onde correr. A necessidade do DRT. Então, é até legal a gente... Na verdade, o DRT ajuda mais pra comercial, pra coisa pra prefeitura. Publicidade. É, publicidade. Porque se você for pra fazer um teatro, você fecha um teatro sem DRT. Ah, não, com certeza. É mais televisivo. É, é mais televisivo, né? O DRT é televisivo. E é legal a gente conversar, porque eu queria falar disso com você, sobre humor, sobre teatro, sobre a sua carreira, num modo geral. Por quê? Tem pessoas que estão começando agora, né? Igual com todos os convidados que eu já tive até o momento. Você não ia deixar de ver no programa, né? É que assim, é tanta coisa, cara. É muita gente que passa pela gente. Não sou eu sozinho que faço essa captação. Então, foi agora, um tempo atrás, eu falei, putz, eu preciso sentar, que eu tenho muitas pessoas que já passaram por mim e que eu faço questão de que esteja no programa. Pessoas que já passou, já não estão mais. E faço questão que não venha. Mas tem pessoas que eu faço questão de que estejam juntas. E você, você sabe muito bem. Eu tenho um carinho gigantesco por você. Então, assim, acho você um comediante do caramba. Não posso falar que nós estamos aqui numa emissora super rígida, super famosa a nível mundial, né? Amazon, você não pode falar muita coisa. Então, assim, você entendeu o que eu quero dizer. Você é um cara que, assim, eu gosto pra caramba. No começo, quando eu falei, putz, eu vou encarar. Você lembra como você estava desde o começo da minha trajetória, da minha luta, que você sabe muito bem, pelos altos e baixos que a gente passa, tombos e por aí vai, né? E a gente é o vilão, é o mocinho, depois é o vilão e por aí vai. A gente acaba fazendo a nossa própria história e atuando nela mesmo, né? E você é um cara que eu acho que, assim, cara, tem que estar na televisão, tem que estar na mídia. Você é uma pessoa que tem que ser muito explorada, porque você é um cara que já é conhecido, faz bastante shows, quem te acompanha sabe, você tem show praticamente, se não a semana inteira, é direto, né? Que você tem shows. Pois é. Então, assim, eu sempre, já fui em vários shows seus, estava acostumado, você lembra, você sabe disso. Então, assim, é... A risada é garantida, o humor é garantido, porque você sabe que tem muitos humoristas, e era isso que eu ia falar com você, você sabe que tem pessoas que querem ser atores, apresentadores, humoristas, mas não tem o talento, não tem o dom. E, assim, cara, eu acho que a gente tem que juntar um pouco de cada. O sonho, a vontade, mas tem que ter um pouquinho do dom, tem que ter um pouquinho lá no fundo, senão eu acho que você não consegue... Como que eu posso dizer? Não, e estudo também, né? Tem que ter muito estudo, cara. Porque não é brincadeira. Ah, eu nasci, ah, vou... Estou aqui sendo engraçado, vou fazer um stand-up. Quantas vezes a gente viu um cara subir, travar e falar, não quero mais isso, não. Não é bem assim. Então, é assim que funciona, né, cara? E se atualizar também, né? Se atualizar, né? Tem que se atualizar com o momento, tem que estar de acordo ali. É porque, assim, Celso, tem muita gente, cara, que acha que as nossas profissões é brincadeira. Ah, é só ir lá fazer e não sei o quê e tal, 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 mas não é assim que funciona. É igual, por exemplo, hoje em dia nós temos as redes sociais que nos ajudam muito na divulgação do trabalho, né? E por aí vai. Só que, assim, é... 80% somos nós. É nós que temos que fazer o negócio acontecer, né? Senão, o negócio não sai. Você chega até certo ponto e depois não vai. Então, é exatamente o que você falou. É estudo, é talento e dedicação. Senão, o negócio não... Agora, fala pra gente como que você chegou na parte do Donald. Porque, querendo ou não, se não é a parte principal do show, é uma das, né? E é muito engraçado, é muito bacana. Você chegou a fazer a voz oficial, não chegou no Brasil, aqui do Donald ou não? Cara, infelizmente, não, né? Já tem um rapaz que faz, que é ator do Plim Plim. Ah, é? É, ator lá também. Eu já coloquei, já tentei até virar um estandinho do cara, sei lá. Às vezes tá gravando lá, né? Tô lá com a voz do Donald e tal, mas não rolou, né? Até mandei sugestões da gente participar junto de coisas, mas, enfim, não aconteceu ainda. Quem sabe um dia aconteça. Mas o Donald, cara, a minha primeira imitação, na verdade, ela surgiu comigo com 8 anos de idade, mas nunca pensei que ia usar isso na minha vida. Eu fui crescendo, brincando com o Pato Donald na rua, fazendo todo mundo rir. Eu sempre fui o cara engraçadão da turma, sabe? Sabe aquele cara que todo mundo chama pra festa, chama pra balada, que não sei o quê? Aí todo mundo se ajeita na balada e eu vivo sozinho. Era eu. Porque eu era tímido pra caramba por outro lado. Então, assim, era muito legal isso. Mas eu sempre fui o cara engraçadão. Então o Donald, ele veio dali. E um dos textos que eu aprendi, o que eu fiz, na verdade, num desse barzinho aí pro Bruno Mota, coisa assim, foi um texto que eu fazia na rua. Fazia com o pessoal se divertir, eu fiz lá e o negócio tomou uma proporção enorme. Então foi aí que tudo começou a acontecer. Aí eu tive que criar outras historinhas, tive que criar algumas coisas assim, diferentes. Aí o próprio Bruno Mota falou, o que mais que você tem? Eu falei, cara, o Donald. Ele falou, não, você tem que criar outras coisas. Aí veio o Toninho Firmeza, que na época era o Toninho Malaco. Aí veio o Zé Tonho Mineiro, aí veio o seu Antônio, veio o Tonho das Dô. Então começou a vir os personagens que eu fui criando pela facilidade que eu tinha por ser ator também, e por ter às vezes até atuado com ele em alguma peça de teatro, eu acabei adaptando para os shows de humor também, que é o caso do seu Antônio. Já o Zé Tonho Mineiro, uma homenagem que eu faço à cidade de Monte Santo de Minas, que é a cidade da minha mãe, onde eu praticamente cresci nessa cidade. O Toninho Firmeza é do gueto, mas ele não é triste, ele não é para baixo, ele não é violento. Ele é da hora, mano, ele é muito chato, da hora mesmo, tá ligado? Ó, felizão por estar aqui, velho, é da hora. E aí que passa os casos dele também. O Tonho das Dô é pelas dôs que sente mesmo, que se eu brinquei, porque tem vezes que a gente sente muita dor nas costas, é dor de Antônio naquilo, eu fiz o Tonho das Dôs, né? Tonho é de Antônio e das dôs é das dôs que eu sinto mesmo, né? E aí eu tenho todo um desenrolar aqui das vezes que ele foi em médico, coisa assim. O seu Antônio é porque é um personagem do senhor de 92 anos de idade que eu quis fazer piadas com ele, meio safadinho. Tem que ter, né? Cada um tem a sua história, né? Cada um tem a sua criação, como cresceu, como viveu, o seu sotaque, a sua voz, a sua postura. Então eu tive que cuidar de fazer isso. E o stand-up é o cara limpa, né? O cara limpa que aí eu faço sem. Então eu tenho a história do Donald que é piada adaptada pro Donald e eu tenho a história do Donald que é dentro do contexto do stand-up também. Maravilha, cara. Show de bola. Na verdade, são muito... E você é criativo, acho que todos os atores, quando você vai passando por peças, por interpretações, você vai criando, né? Você vai se identificando com algum personagem, vai adaptando. Mas agora faz um pouquinho do Donald pra gente algo de levinho, alguma coisa do Donald pra gente. Conta alguma coisa pra gente com o Donald. Não, o Donald em sessão livre. Um dia, o Donald tava andando no calliambeckzinho dele. somzinho no carro rolando. Aí, ele chegou, sabe aonde? Num prédio. Porque o Donald está morando em prédio agora. Pela segurança, ele resolveu morar em prédio. Só que ele entrou no prédio, entrou no elevador. E no elevador tava quem? O Mickey e a Minnie. Ele apertou o andar dele, mas de repente, sabe que elevador é um problema, né? Começou um buco-buco na barriga do Donald. Ele não aguentou e ó... Donald, você soltou um pulo na frente da Minnie. Poxa, eu não sabia que a ventana, poxa. Não é que a ventana tem questão de educação. Educação? É. Como assim? É o seguinte, tem uma das outras você segura. Segura? E essa foi a historinha que elevador e pum é fogo, né, cara? Parece que uma coisa atrai a outra. E é livre, né? Isso daí serve pra criançada, serve pra todo o público. Criançada racha o bico, né? Elas adoram essas coisas de pum, de barulho. E eu exploro muito isso quando tem criança, eu exploro bastante humor. Tem uma história que eu conto também que o Donald passou 18 e oito anos foi pro urologista, é lógico, não vou contar aqui, né, porque essa é um pouco mais assim, mas só que às vezes tem criança recente. Aí eu tenho que falar, gente, vocês devem estar falando, tem criança aqui, como você vai fazer o exame de próstata no Donald? Como assim? Eu falo, calma que eles vão nem entender o que está acontecendo. eu não falo palavrão nenhum passo, só som, coisa assim, elas racham o bico e às vezes nem sabem o que está acontecendo. Mas, enfim, uma hora, quem sabe, a gente conta depois da meia-noite. Depois da meia-noite. Maravilha. Celso, e agora como que estão os projetos? Cara, o que tem de projeto vindo pra agora? Ainda tem, eu sei que você está com uma bateria de shows aí, né, toda semana, tanto que a gente conseguiu uma folguinha hoje pra estar gravando, mas tem algum projeto especial, televisivo, rádio, alguma coisa, não pode falar, como é que é? Cara, eu estou com vários projetos, na verdade, em andamento, né, eu tenho toda segunda-feira, todas as segundas mesmo, sempre um elenco diferente no celeiro da Fazenda em Santana, que é uma casa, é que é um restaurante e é show só sessão livre. Mesmo assim, às vezes tem uns problemas, sabe, impressionante como as pessoas não estão saindo pra se divertir, Alan, isso está dando até uma preocupação. elas vão pra chapelo em ovo, cara, então qualquer brincadeira que você faz, até com você mesmo, a pessoa se ofende, são coisas esquisitas que estão acontecendo no mercado do humor, né, mas essa casa é maravilhosa, é um restaurante que tem rodízio de pizza, rodízio de hambúrguer, enfim, né, é uma casa pra jantar, pra assistir um show e sair de lá feliz em plena segunda-feira pra continuar a semana. Tenho também um projeto toda a última terça de cada mês em Mojiguassu, no Botequim, também, que é uma casa que eu tô há 12 anos já, então, né, sempre elencos diferentes, fora os convites que eu recebo aí de festival, coisa assim. Agora, televisivo, dá pra pintar uma coisa muito boa que vai ser muito bom que tá até, né, no ar já, a nova temporada, que é o Troca de Esposa, vai ser show de bola. Legal. Aí vamos ver se eu vou ou a esposa, a gente tá vendo, tá vendo o que vai acontecer. Bacana, cara, vai sair um pouquinho do humor, vai sair um pouquinho da parte do humor, vai... Pois é, pra um reality, o segundo reality da minha vida, né? Mas é legal, cara, dá uma visibilidade boa. Hoje em dia, e querendo ou não, a gente que trabalha com isso precisa, né, Celso? Infelizmente, eu não sou muito a favor do reality em exposição, dependendo do jeito que a pessoa é. Então, se a pessoa for estourar, for explosiva, porque, querendo ou não, a gente não tem sangue de barata, né, cara? Chega uma hora que você sabe que tem uns engraçadinhos, produção e tal, mas dependendo do reality também é leve, é tranquilo, né? Então, mas... Sim, exatamente. É, esse daí que você... O Multishow, né? O prêmio Multishow de Humor não deixou de ser um reality, né? Exato. A gente ficou dentro de uma casa 15 dias, só que a gente... Mas foi tranquilo. Na internet, coisa assim, porém, e cheguei no final, né, do prêmio Multishow de Humor mas foi um tipo de um reality, a gente respirava humor, escrevia humor, fazia humor, ensaiava humor, então foi uma coisa muito forte, muito boa mesmo, né? Então, vamos ver como vai ser esse aí, né? Tô ansioso, lógico, né? Mas só que câmera pra mim me atrai, eu adoro esse mundo de câmera, de gravação. Domingo Legal também, faz tempo que eu não participo, mas participava muito do Domingo Legal. Quem sabe até uma praça é nossa, breve aí, eu não sei, né? Vamos tentar. É o negócio é tentar, cara, a gente não pode parar porque aquele negócio, né? Camarão que dorme, a onda leva mesmo, né, cara? Então, se a gente ficar dormindo ou esperar alguém bater na porta aí, cara, a gente tá ferrado. Então, o negócio, hoje, como você falou, hoje a exposição da internet tá muito grande, hoje um cara às vezes estoura com um vídeo, só que não tem conteúdo, acaba morrendo por ali mesmo. E a gente que tem o conteúdo, cara, uma hora tem que emplacar. Então, a hora que tá emplacado, a gente tá preparado, né? Tem muita gente que não tá, mas eu sei que eu tô preparado pra qualquer coisa, cara, seja pra personagem, seja pra stand-up, seja pra TV, seja pra um programa que for. O ano passado, participei do Calderola também, lá do Marcos Miona, do Calderola. Eu vi, eu vi. E em segundo lugar, foi uma delícia fazer aquele programa, de verdade mesmo. Então, a gente nunca sabe, cara, a oportunidade pode passar na sua frente em questão de minutos. Então, cabe a gente, né, tá aberto, com a cabeça aberta e falar, cara, isso vai ser muito bom também pra minha carreira. então, a gente tem que abraçar, mano. Celso, quero agradecer, cara, né, a sua companhia aqui no programa. Cara, portas abertas, sempre que tiver alguma coisa pra divulgar, sempre que tiver algum projeto, cara, seja televisivo, seja o que você quiser, estamos à disposição. Às vezes, como eu falei, a gente demora pra se falar, mas estamos aqui, estamos juntos, né, e vamos pra cima, que Deus abençoe mais ainda a caminhada, a trajetória, ser um cara que merece pra caramba, gosto de você, não é de hoje, e todo o sucesso do mundo. Todo o sucesso do mundo. Amém. Obrigado, eu que agradeço. Tem muito mais coisa pra gente conversar, isso com certeza aí, eu sei que o tempo também é curto aí, mas eu vou falar uma coisa pra você, cara, já que o programa é passado na Flórida, tal, eu passei minha lua de mel na Disney. Que legal. E eu vou fazer uma reclamação aqui, porque eu me frustrei. Fui pra lá, cheguei lá, na Disney, vi o Donald, que eu falei, agora, cheguei lá no Donald, eu falei, vou tirar muita festa, vou tirar muita foto, vou fazer festa, vou conversar com ele, aí cheguei lá, ah, nós também, oh, 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 o cara não falava, ele falou, ah, não, ah, não, o Donald não fala, né, ele não podia falar, mas não acredito, bicho, eu não acredito, eu falei, cara, tira essa fantasia que eu vou ganhar em dólar agora, meu irmão, tira essa fantasia. Cara, mas foi muito bom, assim, a gente tá com muita saudade da Flórida, dos Estados Unidos, a gente foi, foi uma viagem fantástica, a gente fez na loucura, sem guia, sem nada, a gente pegou, foi lá, alugou o carro, andou lá, e quando a gente chegou, a gente pegou uma pessoa que queria empurrar os seguros de tudo do carro, sabe, alugado, falei, no, no, thanks, no, thanks, e aí, cara, ela me deu um GPS, que na época não tinha o Waze, era o GPS, aí me deu o GPS, eu segui no GPS, segui no GPS, daqui a pouco eu vi que eu tava dando volta no quarto tempo, que raio que tá acontecendo, cara, ela colocou no simulador, velho, eu tava indo pelo simulador, ou seja, perdi, dando volta, até eu achar isso, até eu achar, né, aí achei, aí graças a Deus, cara, foi tudo tranquilo, fui em tudo quanto é parque, né, fui em compras, cara, aquela época foi muito boa mesmo, e eu sinto muita saudade, cara, Flórida, a gente foi pra Tampa, aí pra aquelas montanhas russas sensacionais que tem lá, só que, pô, deu um problema no tempo em alguma cidade lá, fechou o parque, aí veio lá, não, a gente devolve o ingresso, você volta, tô indo pro Brasil amanhã, já era, cara, que, mas, foi muito bom, cara, foi uma viagem, não vai faltar oportunidade, não vai faltar oportunidade, não vai, agora quero levar os meus patinhos, né, cara, agora leva os patinhos junto, é, e logo, logo vai ter vídeo com eles aí, que são uns firmezinhos, vocês vão ver, vai ter coisa legal, vai ser legal, depois a gente faz um, um com a família inteira, depois a gente faz um bem bolado aí, vamos fazer sim, eu posso deixar pra minha rede social, cara? Claro, não, já vai aparecer, automaticamente, pode falar que vai aparecer, Ah, então beleza, então quem quiser conhecer meu trabalho é arroba Celso Júnior Humor, tanto no YouTube, Kawai, tem o TikTok e no Instagram, arroba Celso Júnior Humor, quem gosta do Facebook é Celso Júnior, ator comediante, sempre posto minha agenda, sempre posto alguns vídeos, algumas coisas que eu consigo postar, que agora eu tô me readaptando de novo, as coisas, porque eu tenho que atualizar, cara, eu não postava na internet, só que a internet tá aí pra, pra fazer, tem que usar, então vamos lá, tá bom? Mas muito obrigado de novo pelo espaço, Alan, conta comigo também, cara, e quando quiser passear de lancha, é nóis. Você lembra, né? Muito, cara, foi muito bom, querido, muito bom. Celso, um abraço, fica com Deus, um abraço pra família, tamo junto, tá? Galera, o Tio Talk foi com esse grande ator humorista, Celso Júnior, até o próximo programa, fiquem ligadinhos nas redes sociais, e em breve, convidados super especiais. Um abraço e até a próxima semana. Tchau!